Olá, tudo bem? Estamos começando mais um cenário político, hoje recebendo a visita aqui do deputado estadual Moritos Matos, o popular homem da bandana, né? Que fez, aliás, fez escola no legislativo, né? Deputado, tudo bem? Muito prazer em recebê-lo. Prazer é nosso, tudo em paz, graças a Deus. Que bom, graças a Deus. Eu quero começar com uma pergunta meio instigante, ver se a percepção minha está equivocada. Ser brasileiro já é muito complicado, né? Nesse país, né? Ser político é mais complicado um pouquinho ou estamos no mesmo nível aí? Não, ser político é complicado um pouquinho, não é fácil. Principalmente que hoje a imagem do político, infelizmente, está um pouco manchada devido a essa onda de corrupção que se espalhou pelo país. Então, eu que sou um, por exemplo, de comunidade, eu vivo na comunidade, eu moro no bairro há 32 anos. 18 do Forte, né? 18 do Forte, né? Fui eleito vereador, continuei na mesma casa, no mesmo lugar e agora como deputado, continuo morando no bairro. Então, há uma cobrança muito grande em relação a isso e a gente, aos poucos, vai administrando essa situação. Mas é complicado ainda ser político, considerando todo esse cenário aí que a gente vê, esse desgaste todo, essa dificuldade. E assim, às vezes a gente ia perguntando, não, política é lugar de gente séria. Mas aí quem são as pessoas sérias que querem se envolver nisso, né? Às vezes dá a sensação de que morrem na primeira praia. É verdade, é verdade. Mas, aos poucos, a gente vê que esse cenário, aos poucos, vai mudando. Eu tenho muita confiança, sou um homem que acredita em Deus, se eu perder a esperança nos homens, fica difícil. Então, nós que temos essa caminhada de igreja, acreditamos que, com o passar do tempo, tudo isso é um aprendizado e, com o passar do tempo, nós teremos políticos com mais compromisso com o povo e que pense mais no bem comum, na política do bem comum. E nós temos bons políticos. Agora, infelizmente, devido aos maus políticos, né, acabam generalizando e achando que todos os políticos são iguais e a gente sabe que não são. Eu sempre digo isso aqui, inclusive, para os entrevistados, que nós, enquanto cidadãos, temos uma responsabilidade enorme em relação a quem nós colocamos nos parlamentos, né? A população tem que ter essa consciência de que precisa escolher bem, saber quem votou e votar não por um benefício, por um favorzinho isolado, mas sim por um bem maior, um bem coletivo. Essa consciência está perto de chegar, as pessoas conseguem chegar nisso? Olha, na última pesquisa que eu acompanhei em relação às eleições, apenas 20% da população vota de forma consciente ou tem alguns critérios. E 80% não. Isso é grave, né? É grave, gravíssimo. Então, acho que é importante que a população veja o histórico do seu candidato, da pessoa pelo qual ela vai depositar o voto, vai dar um voto de confiança, porque são quatro anos, né? Sim. Então, esperamos que um dia a gente consiga ultrapassar aí os 51%. E aí nós teremos parlamento com mais, eu diria que, voltado mais para o povo. Com mais pessoas comprometidas, né? Com bem social. Com bem social, com a política chamada política do bem comum. Infelizmente, nos parlamentos, a gente não tem visto isso. Eu nunca vi nenhum candidato chegar na televisão e falar que vai votar contra o povo. Mas quando chega no parlamento, acaba votando contra o povo. E é curioso, porque nós temos aí uma relação de poderes, né? Que, em geral, fala-se num poder harmônico, independente, né? Mas é só uma falácia, né? Só discurso, né, deputado? A gente percebe que, infelizmente... Vale a maioria. Vale a maioria. Nenhum, nos parlamentos, só para você ter ideias do que acontece, cara. Tem um disputando a eleição, um exemplo, né? Disputando a eleição, por exemplo, para prefeito. Aí, um lado faz 12, o outro lado faz os outros 12, como é o caso de Aracaju, que são 24, por exemplo, 24 vereadores. Mas quando o prefeito assume... Ele já tem maioria folgada. Ele já tem maioria folgada. Sobraram ali dois ou três. Então, ideologia política, eu acho que poucos têm, né? Convicção política, poucos têm. Eu costumo dizer, eu acho que você acompanha o meu trabalho aqui nesta casa, eu costumo dizer que eu tenho convicção. Sim. Eu faço política com aquilo que eu acredito, né? E se for o povo que me colocou dentro do parlamento, a minha função é defender o povo. Eu fiz isso como vereador, eu não tenho uma votação contra o povo. Sim. Isso é errado na população. E isso é bem assimilado na população? Claro, é bem assimilado. Eu acho que foi por essa razão que hoje eu estou na Assembleia. Embora o senhor ficou na suplência. Eu fiquei na suplência. É? Eu fui o segundo suplente. Segundo suplente. O senhor entrou com a saída do deputado Valmir Montego? Não, do Padinaldo. E o Padinaldo foi eleito prefeito. Foi. Na verdade, o senhor era o segundo suplente, porque o primeiro era o Diógenes, que foi eleito prefeito de Itambias Barreto. Itambias Barreto, exatamente. E o Padinaldo foi eleito prefeito de Socorro, que era deputado. Aí vagou para Diógenes, Diógenes também foi eleito e aí eu assumi o parlamento. Então, aqui nesta casa, quem acompanha, por exemplo, o meu mandato, vê que eu nunca voto, nem voto para barganhar e nem voto contra o povo. Isso é um preço, né? Muito alto. E como é que é administrar isso? Não é fácil, porque as portas se fecham para você. Tem coisas que você vê, que você pode resolver, mas pelo fato de ter sido... Ter votado conscientemente. Consciente, de forma consciente. Quando você vai resolver determinadas situações em determinados órgãos, a gente vê a má vontade em resolver, quando às vezes é coisa até simples que, por exemplo, o executivo poderia resolver. Então, isso tem um preço muito alto. O preço até, quem sabe, de não retornar para esta casa, como aconteceu para a vereadora. E aí é onde entra a minha... eu reafirmo a minha pergunta. As pessoas assimilam isso? Porque não é o governador, não é o secretário que vota. Aliás, eles votam como cidadãos. Mas quem elege o senhor é a maior parte da sua base. Isso. Então, assim, a minha pergunta é, as pessoas conseguem assimilar esse sentimento, essa sua postura de correção, de votar com consciência, de votar em favor da população? As pessoas, pelo visto, não assimilam tão bem assim. É porque, infelizmente, o eleitor, ele vota e esquece de acompanhar o seu parlamentar, ver quais são as atitudes, o que é que ele está fazendo no parlamento, se verdadeiramente está defendendo o povo ou não. Então, eu acredito que parte da população acompanha. Se não, eu não estaria aqui. Eu sei que eu fui o segundo suplente, mas você ter... Você até teve quantos votos? Eu tive 8.324 votos. Então, tem deputado aí com... tem deputado, me parece que é o Tijóio Ajumar, que foi na faixa de 17, 18 mil. Então, eu não tive nem a metade do que eles tiveram. A CIVA teve 40 mil? É, e a CIVA teve 40 mil votos. Mas a gente está fazendo um trabalho para... até um trabalho de mídia muito forte para mostrar à população aquilo que nós estamos fazendo aqui. Sim, que é importante, né? Que é importante, claro. A comunicação é extremamente salutar. É, para que eles possam acompanhar. As redes sociais ajudam muito, né? Porque hoje a gente pode falar, se quiser, até ouvir e a população poder acompanhar. Sim, as pessoas estão mais antenadas, né? Antenadas. Acompanhando isso mais de perto, né? Acompanhando isso mais de perto. Para o senhor que mora na periferia, né? E que está ali ladeado com seus eleitores, com pessoas que não são seus eleitores, mas que estão ali do seu lado. Como é que é essa relação? É de muito... ainda muito pedido, certamente. É, uma cobrança muito grande. Às vezes você acorda de manhã, tem gente na sua porta. E aí, de que não tem ninguém. Aí chega meio dia para almoçar, tem gente na porta. Sai duas horas, tem gente na porta. Chega às 18, às 19, tem gente na porta. E assim, dentro da medida do possível, a gente vai conversando e atendendo. O que eu percebo hoje é que boa parte da população nos procura no sentido de resolver problemas no coletivo. Sim. Eu acho que ia perguntar, quais são os pedidos mais comuns? Os mais comuns é resolver problemas dos bairros, né? A questão de, sei lá, esgotamento, né? Santário, às vezes é uma rua que está muito esburacada. Às vezes é a questão do... Ultimamente, o lixo tem dado muita dor de cabeça, né? Eu moro numa esquina que estava se tornando uma lixeira. Então, há uma cobrança muito grande. Até uma lâmpada que se queime na rua, a responsabilidade é sua. Então, essa cobrança tem. Na medida do possível, a gente vai levando ao conhecimento de quem é responsável para resolver, seja os órgãos públicos, as secretarias. E, aos poucos, a gente vai resolvendo. O senhor falou aí que mora numa esquina que estava se tornando uma lixeira. Como é que é essa coisa, essa lida com a população que, às vezes, não tem consciência de que colocar o lixo no meio da rua traz dano, não só para ela, mas para todo o coletivo. Como é que é isso? Recentemente, falando nisso, eu recebi uma mensagem, né? A pessoa me cobrando, justamente, que a lixeira é bem pertinho da minha casa. E eu mostrei para ela com um documento que eu tinha feito diversos ofícios e até projetos de indicação pedindo a limpeza. E algumas fotos que eu tinha feito de a área limpa e, dois, três dias depois, está a lixeira novamente. Que é o povo que embala, hein? Que é o povo que coloca. E é o mesmo povo que reclama. É o mesmo, às vezes, é o povo que reclama. Então, precisa realmente ter um trabalho de conscientização da população que aquele lixo colocado ali, com certeza, se tiver chuvas fortes... Vai gerar alagamentos, vai entupir bueiros, vai causar aparecimento de ratos, enfim, né? Então, assim, eu vejo hoje, deu uma melhorada na questão, por exemplo, falo em Aracaju, né? A questão da coleta de lixo, deu uma melhorada muito boa, pelo menos, nesse último mês. Passa certinho, eu digo, porque eu, na minha casa, eu coloco lixo na porta. Então, três vezes por semana, eu vou lá, coloco meu lixo na porta, tem passado. A questão do entulho, o resto de material de construção, esse ainda é um problema sério, que as pessoas acham que faz a sua construção e ali na esquina se coloca o resto do material. Não é só isso, né? Às vezes é a carcaça da geladeira, é o sofá, é o colchão, enfim, vai enfeiando a cidade, o bairro, né? Gerando proliferação de doenças, enfim. De insetos, ratos, né? Tudo, né? Então, não é fácil, mas eu fiz uma promessa, quando eu fui eleito vereador, que eu não sairia do bairro, porque às vezes você fala, ah, Matos ganhou, agora vai sair. Não, eu continuo morando na mesma casa, no mesmo local, porque você não perde o elo com a comunidade. E a partir do momento que você é eleito, você passa a ter uma responsabilidade maior, né? É um emprego diferenciado. É um emprego diferenciado. Você tem obrigação com a população. E essa foi a única promessa que eu fiz. Aliás, sua bandana é fruto de uma promessa. É fruto de uma promessa. Pode contar a promessa que foi? Não. A gente pode contar o santo, mas a promessa não. Tá, então conte o santo. Eu fiz um agradecimento à Nossa Senhora, né? Eu tenho uma pequena empresa e estava passando por dificuldades. Aliás, é uma empresa de próteses, né? É, é, é ortopedia em geral. Ortopedia. Aliás, eu lembro, não sei se o senhor lembra, o senhor fez uma gente ler, uma vez para uma pessoa carente, que por coincidência eu descobri o que o senhor fazia e foi lá e o senhor foi extremamente cortês, cortês, fez sem cobrar nada. Então, nessa área de ortopedia, aí o que foi que aconteceu? O movimento caiu de um jeito que a gente passou a trabalhar só dois dias por semana. Sim. E eu fiquei desesperado, né? E aí eu pedi à Nossa Senhora com muita fé que ela nos ajudasse. E na semana seguindo em diante as coisas começaram a melhorar e graças a Deus não parou mais. Claro que nós temos dificuldade, mas por esse motivo eu não fiz promessa. Sim. A partir do momento que eu percebi que eu recebi uma graça, aí eu resolvi cobrir a cabeça. E já tem mais de 20 anos, tem em torno de uns 26 anos já que eu moro em cima. Mas então não foi... Eu tinha cabelo. Ah, não tem mais? Não, tem ainda. Em que momento você tira a bandana? Eu só tiro para tomar banho, às vezes quando estou dentro de casa, e aí quando eu vou para a missa, na igreja, na hora da celebração, não. Aliás, a gente não enfrentou. Eu lembro que a gente foi na Câmara Municipal, quando chegou com a bandana, já teve dificuldade de ser aceito. Até porque não existem... O regimento não permite adereços. Na verdade, o regimento foi alterado depois que eu ganhei. Sim, depois da sua chegada. É porque a eleição, se não me falha a memória, foi dia 5 de outubro de 88, dia 12 de dezembro de 88, após a eleição, mudaram o regimento da casa. Para poder lhe contemplar? Porque, para poder me contemplar, não. Dizendo a forma assim. Para poder lhe contemplar? Contemplar negativamente. Ah, tá. Ah, tá. Então, tá. Não conhecia essa história. Vamos lá. Como foi? Porque o que aconteceu, a casa não tinha regras determinando o uso ou não de adereços. E aí, eles paramentaram, dentro da lei colocou, que era paletó e tal, roupa social e tal, sapato. E no final, colocaram que não poderia ter adereços. Ah, entendi. Depois da sua eleição mesmo. Depois da minha eleição. E como é que foi quebrar isso? Olha, não foi fácil. Porque eu só fiquei sabendo, eu ia assumir dia 1º, eu fiquei sabendo dia 31º. Eu lembro que no início o senhor entrava no plenário sem a bandana. Não, não cheguei a entrar, não. Não, não cheguei a entrar. As minhas duas primeiras sessões, eu ainda entrei com a bandana. Ah. Foi aí que alguns vereadores questionaram, né, eu prefiro não citar o nome do vereador, mas um vereador adversário do bairro, era natural que ele entregasse a minha vida. E aí ele levantou a bandeira e outros vereadores também acabaram aderindo. Eles acharam que a bandana era pra, vamos dizer assim, pra, que eu pizesse... Pro carnaval. Pro carnaval, pra mim aparecer, vamos dizer assim, né, aparecer mais do que os outros. E não era isso. Todo mundo viu minha postura na Câmara de Vereadores. Certo. Né, e ficou aquela dúvida, na Assembleia como vai ser? Vocês estão vendo meu trabalho aqui, não tem nada a ver. Aqui não é outro problema? Não, de maneira nenhuma. Nenhuma resistência? É, porque não é um pedaço de, vamos dizer assim, de pano de 60 por 60 que determina o caráter e as ações. Claro, do comprometimento do emparramento. E o comprometimento das pessoas, é. Claro. Eu posso manchar, eu poderia manchar a imagem desta casa ou manchar a imagem da Câmara de Vereadores com as minhas atitudes. Sim. Mas o adereço, como eles disseram, não tem nada a ver. Né, e no final eles perceberam que erraram. Certo. Não deixaram nenhum primeiro mês, vamos dizer assim, pra ver a minha postura, de que forma eu ia caminhar dentro da Câmara de Vereadores. E aí sim, tomaram atitude. Não, na segunda sessão já levantaram a questão. E aí não deu outra, né, teve que envolver até o bispo. Sim. Porque eu tinha um compromisso. E houve intervenção do bispo? Houve, sim. Houve. Houve. E aí a... Eles acharam... Quando eu... Isso foi na gestão de quem? De Emanuel? Na gestão de Emanuel. Primeira gestão de Emanuel, o nascimento. Primeira gestão de Emanuel. Quando essa questão veio à tona, eu disse, olha, é um compromisso. Ele reuniu os vereadores na sala da presidência. Ele disse, olha, é um compromisso. Eu gostaria de continuar. Peço aos senhores que não me crie nenhum problema. Mas na sala ficaram todos calados. Quem cala, consente. Sim. Mas no plenário foi diferente. No plenário, um vereador levantou a bandeira e aí um outro foi levantando também. E acabou tendo que... Quando eu disse que era um compromisso, que era um compromisso com Deus, que eu não podia quebrar, eles pediram autorização, pediram uma carta do bispo. E o bispo fez a carta mostrando que eu era uma pessoa de caminhada e que já usava há muitos anos e que era um compromisso com Deus e com certeza não iria manchar a imagem da casa. E esta carta foi solicitada pelos vereadores. E a carta foi dada. Quando a carta chegou, aí disseram, ah não, a igreja está interferindo no poder da Câmara de Vereadores. Quem poderia dar a carta? O bispo está interferindo. E aí não poderia, não aceitaram e ficou um impasse muito grande. Eu tive que retornar. Doutor Alessio, eu vou, eu não vou retirar, eu vou entrar no plenário uma banana. Ele disse, olha, se você entrar, você vai perder o seu mandato, porque aí vai ser quebra de cor. Quebra de cor, exato. Mas ele disse, mas eu tenho a solução para você. Eu sou seu bispo e eu posso retirar ou eu posso alterar, ou eu posso mudar esse seu compromisso. Eu tenho a autoridade da igreja para isso. E eu posso alterar. Vamos fazer o seguinte, quando você entrar no plenário, você retira, quando você sair, você coloca. Eu digo, já que é assim, eu não vou estar quebrando meu compromisso com o papai do céu. Eu disse, não, de maneira nenhuma. Foi o povo que ele elegeu e você tem a função de defender o povo. Vá para lá e defenda o povo. Bom, foi assim que acabou se resolvendo o problema. Eu entrei, quando eu entrava no plenário, eu tirava e quando eu saía, eu colocava. Eu não lembro de ser embandona. É. Vamos ao intervalo? Vamos lá. Vamos a um breve intervalo. Na volta a gente conversa com o deputado. Não, não, não. Já passou. Deputado. Deputado Moritos Matos. Sobre projetos e muito mais. Até já. Deputado Moritos Matos.